Todos os anos, esta linda cena se repete. O pau-brasil plantado de fronte à residência da Senhora Graça em Paramirim floresce. A árvore passa o ano todo verde. Sombra densa sempre a embelezar o ambiente. Uma espécie da mata atlântica crescendo no sertão da Bahia. Na rua, ela encontra um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. O clima quente e a umidade do solo possibilitam tal sucesso. Quando chove, ela se embeleza ainda mais. Solta seus milhares de cachos de flores amarelas. Os insetos fazem a maior festa. Muito pólen e um saboroso e doce néctar. O chão se forra das flores jamuxas. A natureza mostra o seu extraordinário poder. Precisamos plantar mais árvores nas ruas, avenidas e praças. Com elas virão os pássaros e demais seres. Poderemos criar nos centros minis florestas. Necessitamos olhar com bons olhos para práticas que possibilitem a interação do homem com a natureza. A hora da mudança chegou. Vamos arregaçar as mangas e salvar o nosso planeta. A hora da mudança é um ambiente favorável para práticas que possibilitem a interação do homem com a natureza. A hora da mudança é um ambiente favorável para práticas que possibilitem a interação do homem com a natureza. A hora da mudança é um ambiente favorável para práticas que possibilitem a interação do homem com a natureza. Se inscreva no canal.